Confira só! Esta é a parte mais profunda e inexplorada do nosso planeta. É tão profunda que se você colocar o Everest nela, seu pico ainda ficará coberto d'água. Esta é a Fossa das Marianas. Ela está localizada no Oceano Pacífico Ocidental. E sua profundidade máxima conhecida é de 11 mil metros. E este é você, uma pessoa comum que morre de curiosidade de saber o que há lá embaixo. Você está cansado de assistir a documentários sobre a Fossa das Marianas, então decide conferir por si mesmo. Mas você não tem um traje especial, nem um submarino. Você só tem um tanque de ar e um tijolo, que amarrou a sua perna. Respire fundo e mergulhe. A 1,5 metro de profundidade, você não sente nada em comum. Esta é a profundidade em que você pode pular em uma piscina ou nadar na praia para ver peixes exóticos. Isso não causa nenhum inconveniente e você se sente bastante confortável. Mas o tijolo puxa você mais para o fundo e logo você se encontra a uma profundidade de 10 metros. Aqui você começa a sentir o principal problema de mergulhar tão fundo. E não, não são os tubarões famintos vindo em sua direção. É o tal do Kraken. Não, na verdade não. A principal ameaça é a pressão. Bom, na superfície da água, você sentiu uma atmosfera de pressão. A uma profundidade de 10 metros, essa pressão é duplicada. Não se preocupe, você está seguro por enquanto. Mas você já pode sentir um desconforto nos tímpanos. Isso ocorre porque a pressão faz com que o volume de ar em seu corpo se comprima. Essa mesma sensação está em seus ouvidos, seios da face e pulmões. Mas essas bolsas de ar em seu corpo são flexíveis o suficiente para suportar uma profundidade ainda mais específica. Você continua descendo. 20 metros abaixo d'água. Já está bastante escuro aqui e o desconforto com a pressão aumenta. Se você não é um mergulhador treinado, começa a sentir dor nos ouvidos. Agora seus pulmões estão três vezes reduzidos em volume. Se as bolsas de ar em seus pulmões entrarem em colapso, bolhas de ar entrarão em seu sangue e você poderá sofrer uma embolia ou um derrame. Você atingiu 30 metros. Esta é a profundidade máxima que os mergulhadores usam para fins recreativos. Você precisa ser um mergulhador bem treinado e experiente, como eu, para lidar com pressões três vezes maiores do que a normal. Além disso, você começa a sentir um novo sintoma. Narcose por nitrogênio ou embriaguez das profundidades. O ar em seu corpo é composto de 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Em alta pressão, o nitrogênio começa a ter um efeito tóxico em seu corpo. Você sente uma leve tontura, visão de túnel, perda de memória e uma alergia e empolgação inexplicáveis. A narcose pode causar alucinações visuais e auditivas e fazer com que o mergulhador tenha atitudes estranhas. Por exemplo, dançar. Sim, pode ser a dança mais peculiar do mundo, mas a narcose por nitrogênio pode causar consequências piores. O mergulhador pode pensar que pode respirar sem equipamento e inalar água. Para evitar isso, os mergulhadores usam misturas de gases com maior teor de oxigênio e menor teor de nitrogênio para alcançar maiores profundidades. Você ainda está dedicado ao mergulho e alcança uma profundidade de 60 metros. Aqui, até o oxigênio normal se torna tóxico. Isso porque você o está consumindo com uma pressão sete vezes maior do que a que está acostumado. A intoxicação por oxigênio pode causar convulsões. Se não houver mergulhadores profissionais por perto para ajudar, você pode ter grandes problemas. Para evitar tais intoxicações, o hélio é incluído nas misturas de gases de mergulho. Mas não é para tornar sua voz engraçada. Teoricamente, com o hélio no tanque, o mergulhador pode atingir uma profundidade de 300 metros. Ei, você atingiu 214 metros! Esse é o recorde mundial de mergulho livre! Herbert Nietzsche foi capaz de atingir essa profundidade sem equipamento especial, com apenas seu fôlego. Eu sei que parece estranho, mas foi fácil para ele chegar a essa profundidade sem equipamentos. Como ele não usou misturas de gases em um tanque de ar, não enfrentou narcose. Por suas realizações, ele recebeu o título de o homem mais profundo da Terra. Em 2012, ele atingiu uma profundidade de 253 metros, mas foi gravemente ferido no processo. A 253 metros, você deve olhar ao redor. Você pode encontrar um submarino, porque eles viajam a essa profundidade. Mas atingimos seu limite. Mais alguns metros e seu mergulho terminará mal. Mas sabemos que as pessoas podem suportar muito mais pressão. Muitos experimentos foram realizados para encontrar o limite de mergulho de um humano. Usando câmaras especiais que simulam condições de mergulho profundo, teoricamente uma pessoa pode suportar uma profundidade de 500 metros. Mas levaria muito tempo para voltar à superfície de tal profundidade, devido à necessidade de descompressão. Veja bem, durante o mergulho, nitrogênio, hélio e outros gases se acumulam nos tecidos do corpo e no sangue sob alta pressão. Leva tempo para que esses gases saiam naturalmente do seu corpo pelos pulmões. Se você chegar à superfície muito rapidamente, esses gases formarão bolhas, destruindo os vasos sanguíneos e bloqueando o fluxo do sangue. Assim, os mergulhadores devem fazer paradas no caminho até a superfície, para simplesmente ficar lá e expirar o nitrogênio. É melhor levar um livro. Às vezes, é necessário passar um mês inteiro em uma câmara de descompressão especial para evitar consequências traumáticas. E aí E aí E aí E aí